Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Oh, você viu o título do vídeo? MagSets de volta. Ela tá fraquinha, ela só tem corridinha. Só tem corridinha, mas tô com saudade da minha MagSets. Então, ela consegue, ela aguenta né galera. O que que ele tá fazendo aí? Hello, darkness, my old friend. O cara tá insistindo aqui. Tô nervosinho aqui. Dalaran, 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 dalaran. Dalaran, dalaran. Dalaran, dalaran. Mas eu não quero deixar o like. Porque eu quero duas partidas. Na situação atual do Dead by the Light, você tá tendo uma partida só. Isso que nem saiu parte 1.5 que a galera tá reclamando pra caramba. Vocês tavam esperando palavrão né? Tá esperando, tá reclamando pra caramba, caramba. A UTAGIA. O negócio vai piorando. O negócio vai piorando galera. Mas galera, apoiem a série, deixem o like aí. Tô fazendo o meu melhor pra trazer conteúdo pra vocês do Dead by the Light. Eu gosto desse jogo, mas os desenvolvidores não gostam dele. É o que que eu posso fazer? Se o desenvolvedor não gosta do jogo dele. Ué, quick, quick, quick game esse aqui vai ser mesmo? Tá todo mundo trabalhando. Opa, salva vidas. Salva vidas eu conheço cara, inscrito. Tem que ter salva vidas dele né? Se eu, se ele pegar ele, eu vou ter que rasgar pra lá e salvar ele. Eita. Não vai ser tão rápido assim a partida não, velho. Eu tava achando que o Trapper tava meio desagressivo, mas... Já começou a ficar agressivo agora. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Toma atenção dele pra cá, não tem problema não. Eita, salva vidas. Eita, salva vidas. Depois de jogar fogo de artifício galera, por que? Por que que eu fui jogar fogo de artifício cara? Desarmar era M1. Desarmar era M1. Que cagada que eu fiz, hein? Tô tentando me debater aqui. Vai, M1, vai, M1, vai, M1, vai, M1. Não! 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 Eu tô começando a ter ódio desse jogo Sabe, ódio, é, sim, ódio Valeu, galera Valeu, time bom, hein, time bom Time bom, time bom Bom que vamos, cara Alguém tira ele daí, cara Ele tá atrás de mim Boa Time bom, time bom, cara Cara chato, hein FUJU FUJU, não Olha a combinação Olha a tropa de elite Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tropa de elite, tropa de elite Ué, desistiu? Desistiu? É, time muito forte, cara Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah 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 Olha, desistiu da gente Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eita, não wanna skate there Se lascou, cara Salva a vida Se lascou, cara Não, é, é, é pra noobs Isso aí, galera Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Estou no Twitch .tv .br O link tá na descrição Quem quiser acompanhar as lives lá Vem com a gente E seja feliz .tv . . . Tchau, tchau